e como bloquear o acesso à internet a alguns programas que você queira que não acesse a internet para não dar aquele probleminha de de não conseguir usar o programa e ficar aparecendo toda hora vamos lá rapidinho você vem aqui bota o fire hall do windows se abre o fire hall do windows e aqui tem regras de saída que são as regras de saída são as regras que você vai colocar para cada programa específico que você quiser qual você quer que conecte na internet ou não regras de saída tá aí você vem aqui ó nova regra nessa nova regra você deixa marcada a primeira que é um programa que eu quero marcar né eu quero bloquear o acesso da internet ou em avançar aqui eu vou especificar o caminho do programa lembra que sempre um ponto exército tem que ser executável então não adianta você vir em atalho porque o atalho não é um programa executável nem sempre nos pontos é vou lá e procurar por exemplo eu quero bloquear o luminar 4 clique em abrir ele é um programa executável bota avançar deixo deixo marcado bloquear a conexão dele à internet vou em avançar deixo as três caixinhas marcada para não ter problema clique em avançar e vou criar um nome para esse tipo de bloqueio para não esquecer vou gritar luminar 4 é bloqueio só para não esquecer e do concluir e já está aqui ó bloqueado o luminar 4 e não vai mais acessar a internet depois é só fechar aqui e tá finalizado o programa já está bloqueado